Oi gente, meu nome é Ellen, eu sou estagiária de Letras Portugueses da Dainte e venho convidar vocês a assistir o nosso curso de Português para Estrangeiros e Imigrantes que vamos postar aqui no canal da UERN. O objetivo do nosso curso é promover a aprendizagem dos aspectos linguísticos do português brasileiro, assim como mostrar um pouco da nossa cultura e contribuir com a internacionalização da UERN. Então eu convido vocês a assistir aqui nesse canal as nossas videoaulas.